As últimas horas e os próximos dias do brasileiro Paulo Borrachinha, sem nenhuma dúvida, serão duros. Digo isso porque caras que alcançam esse nível de competitividade geralmente são os seus maiores críticos. Aquelas perguntas, por que fez isso e não aquilo, e as lembranças da primeira derrota como profissional, acabam assombrando atletas com esse perfil. E mesmo que filtre muito bem o feedback que chega até ele, fuja um pouco do massacre que rola nas redes sociais, ainda assim é difícil de fugir, por exemplo, da decepção do chefe, Dana White, dizendo que ele foi dominado e que essa era pra ter sido uma luta um pouco mais dura. Ou até das novas cargas aplicadas por Israel Adesanya, que não deixou a rivalidade morrer e passou o domingo inteiro sambando em cima dele. De todo modo, como bem disse o seu empresário Valide Ismail, não tem outra alternativa a não ser lamber as feridas, voltar a treinar e corrigir os erros. Sempre cito aqui o exemplo do Michael Bisping, que durante anos e anos saiu derrotado das principais lutas que fez. E ainda assim, no final da história, afivelou o cinturão do UFC. Esse é um craque da automotivação e da resiliência como poucas vezes vimos. E repito o que disse na resenha pós-luta, sendo minimamente razoável, você para pra perceber que essa é a primeira derrota do cara que tem apenas 29 anos e é dedicado como poucos. O trabalho nesse instante não é físico, é mental. E se ele prevalecer nesse setor, o que também não é fácil, cedo ou tarde vamos vê-lo nas cabeças de novo. Mas a questão do momento é, depois de luta tão desigual a favor de um campeão que pode dominar completamente essa categoria nos próximos anos, o que sobra pro Paulo. Bom, ele basicamente tem duas opções e a mais provável é que ele siga remando na categoria até 84 quilos. Nesse caso, abre-se um leque de opções. 1. Derek Bronson, que despachou recentemente o garotão Edmund Shabazzin. 2. Os veteranos Chris Weidman e Luke Rockhold. O Weidman voltou à coluna da esquerda e o modelo abandonou a aposentadoria. 3. O perdedor de Jared Cannonier vs Robert Whittaker. Luta que rola no próximo pay-per-view, no UFC 254 do dia 24 de outubro, que vai ter o Habib vs Gates. 4. O sueco Jack Hermanson, que finalizou o Kelvin Gastelon em julho. 5. A revanche com o Yoel Romero. 6. O inglês Darren Till, que é o sexto do ranking e entregou uma luta muito difícil, muito competitiva, ao ex-campeão Robert Whittaker. E não se enganem, entre os médios, Borrachinha seguirá sendo muito mais forte e poderoso que a maioria. O problema é que enquanto o Adesanya for o campeão, o caminho será longo. Ele vai ter que basicamente limpar a categoria toda pra conseguir a revanche. A outra alternativa é Borrachinha subir de categoria, coisa que ele já considerava fazer caso vencesse o Adesanya. Ah, Renato, mas o Adesanya já tinha 20cm a mais de envergadura. Imagina entre os meio pesados. Em primeiro lugar, nem todo meio pesado é habilidoso, ágil, foi campeão do Glory e tem 2,3m de envergadura. Daniel Cormier, ex-campeão dos meio pesados e dos pesos pesados, tem 1,84m de envergadura, a mesma coisa que o Borrachinha. Claro, se o jogo da espera e da distância já era proibitivo como peso médio, se for subir, esquece isso completamente e volta a ser o Borrachinha do Infight. Mas tem dois motivos aí que pra mim justificam a mudança e o primeiro deles é que o corte de peso atual parece ser insustentável. Porque o cara em off tá batendo 106, 107kg, tem peso pesado que não luta com isso, como o atual campeão na segunda luta com Daniel Cormier. Com 29 aninhos ainda sai, mas quanto mais velho ficar, mais o metabolismo desacelerar, menos o peso sai e maior fica a tortura. Então se no médio e longo prazo o lar vai ser outro, de repente vale pensar em abreviar a transição. Olha só a revolução que foi na carreira do Thiago Marreta e até do próprio Anthony Smith, que era irrelevante como peso médio e chegou a lutar pelo cinturão até 93kg. E o segundo motivo é que com 93kg ele vai poder lutar com muito mais frequência, dar giro na carreira, aproveitar boas oportunidades. É o caso, por exemplo, do Gilbert Durinho, ele também não tem boa estatura e alcance pra meio médio, mas compensa com outros atributos. Hoje, pra borrachinha chegar inteiro com 84kg, são meses e meses de dieta restritiva, muita preparação física, cardio, privação, tem também o lance da desidratação, é impossível ser feito de uma semana pra outra ou do dia pra noite. Agora, adicionando mais 9kg à conversa, ele poderia, por exemplo, ter se voluntariado a pegar a luta contra o Glover Teixeira quando o Thiago Marreta contraiu o coronavírus. A frequência do cara que fez uma luta em 2018, uma luta em 2019 e uma luta em 2020 certamente aumentaria. E isso significa também fazer mais dinheiro, aumentar as suas chances de ter outro tiroshot e etc. Ele também estaria diante de iguais, caras mais pesados, com mais massa e velocidade compatível. Vocês, por exemplo, acham que Paulo Borrachinha vs Volkan Ozdemir ou Paulo Borrachinha vs Nikita Krilov não daria samba? Enfim, é só uma sugestão pra pensarmos sobre. Não é terra arrasada, ele não tem que mudar a vida toda, nem de categoria, né? Ele pode muito bem ser o segundo melhor do mundo com 84kg e o mais provável é que ele toque o barco nessa divisão. Sendo assim, a minha principal sugestão seria o próprio Darren Till. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para o Paulo Borrachinha? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem, claro, eu falei sobre o Borrachinha vs Adesanya. E hoje, mais cedo, sobre Yen Blachowicz vs Dominic Reis, né? Agora a gente tem um novo campeão na categoria até 93kg, que tem a sombra do John Jones e também do Thiago Marreta. Pra conferir tudo, é só clicar nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.